A teologia errada, a teologia distorcida, machuca pessoas? Ela causa mal às pessoas? Sim, sim. Porque a teologia não mexe apenas em uma área da nossa vida, ela não mexe superficialmente e nem só em um nível. A teologia penetra nossas entranhas. E a teologia, uma má teologia, pode nos conduzir, por exemplo, a um sentimento de culpa inadequado. A boa teologia poderá nos conduzir a um sentimento de culpa bíblico. Eu estou querendo dizer que nem todo sentimento de culpa é correto. A má teologia pode nos levar a uma indolência, a um senso de pecaminosidade naquilo que não é pecado, a um equívoco sobre a vida, sobre a nossa relação com Deus, sobre os problemas onde erramos. Pronto. Três grandes teólogos, vou pegar aqui. Os três amigos de Jó. Eles eram belos teólogos em muitos aspectos. Mas o ponto mais frágil da teologia deles é que eles aplicavam erradamente. Ali você tem um exemplo de uma teologia que machuca muito. Jó sofreu muito com a teologia deles ou com a aplicação equivocada deles. Porque eles não conseguiam olhar além dos cânones que eles tinham como certo. E tinham que encaixar Jó ali dentro. E nisso causou muita dor. Muita dor. Momentos de Jó se rebelar, de extrapolar em sua resposta, porque na realidade ele estava sofrendo não somente com a sua aprovação, mas com aqueles homens que queriam provar que aquilo era resultado do pecado. Então ali, três teólogos que machucam. Um grande exemplo está os amigos de Jó. Muito bem. Então aí, muitas pessoas carregam pesos que não deveriam carregar. Exatamente. Fardos, pesadíssimos. E fruto dessa teologia errada e equivocada. Jesus, né? Mateus 23, falando dos fariseus, dos escribas, do peso que eles colocavam sobre aqueles que queriam que carregassem o peso. E eles próprios não carregavam nada. Exatamente. Mas o que é muito edificante ver, e o senhor tem muito mais experiência do que eu, ver pessoas que são libertadas dessas cargas, desses pesos, ao conhecer o evangelho mais profundamente, amadurecer mais na sua visão teológica. O Spurgeon dizia que a teologia tanto humilha como expande a nossa mente. Sem dúvida. E a verdadeira libertação é a nossa prisão a Cristo. O cristianismo tem seus paradoxos, né? Então, Paulo fala, olha, levando cativo todo o pensamento a Cristo. Eu não estou levando meu pensamento livre a Cristo. Pelo contrário. Eu estou levando, senhor, aqui está meu pensamento, senhor. E ali é que eu encontro a libertação. E quando eu quero romper com o Cristo, eu me torno escravo do pecado. Então, a teologia genuína, bíblica, ela vai levar você à tristeza, à confissão do pecado, ao arrependimento e à reconciliação. Uma má teologia poderá levá-lo a uma falsa alegria de um perdão que nunca existiu. Ou, mais ainda, da não necessidade de perdão porque você é bom, você não peca. Ou pessoas pecam muito mais do que você. Você merece coisas boas. Você é um credor de Deus. É terrível. É terrível. E isso pode dominar a nossa mente, o nosso coração, e nos conduzir a conclusões e atitudes totalmente estranhas da palavra. E quando a palavra de Deus nos entristece, ela nos entristece para produzir uma genuína alegria. Isso tem a ver tudo com a disciplina de Deus. E ser disciplinado por Deus é uma coisa. Ser conduzido para uma teologia que nos fale, talvez até de castigo, mas estranhas escrituras, quem olha externamente pode achar duas tristezas semelhantes. Mas não é o que Paulo fala em 2 Coríntios 7. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E essa tristeza é gerada por uma teologia bíblica. A tristeza, segundo o homem, gera morte, porque nela vai haver apenas o remorso e não o caminho de volta.